Socorro! Olha só essa Liquida Mil! Será que as meninas já sabem? Ah, claro que eu já sei! Tô até aqui aproveitando já a Liquida Mil. Já vou marcar as meninas no post do sorteio. Nossa, que legal o sorteio da Mil! Vou aproveitar e vou passar lá agora pra fazer umas comprinhas. Menina, essa Liquida é demais! Amiga, arrazei! Meninas, vocês querem participar do sorteio da Liquida Mil? Claro, como eu faço? É só seguir as lojas da Mil no Instagram, marcar 3 amigos na postagem oficial e pronto! Você já tá participando! Que legal! Vou marcar meu crush! Tô a mim com essa novidade! Mil reais em compras! Vou comprar agora! Tchau!